Este grupo, que reúne professores do IFMA e mulheres empreendedoras da região dos cocais, está promovendo uma ação para contribuir com a ANLUC, ONG que acolhe pacientes com câncer em Caxias. A ideia é realizar um bazar beneficente. Um ponto de coleta foi montado no IFMA. Aqui, alunos, professores e servidores podem deixar roupas, calçados, acessórios e outros itens em bom estado. Keila Oliveira é responsável pela mobilização de empresárias e parceiros. O grupo, que conta com mais de 100 mulheres, está entusiasmado em colaborar com a ideia. A coleta de doações vai até o dia 23 de outubro e, no dia seguinte, acontece o bazar na Praça da Matriz, no centro de Caxias. Realizamos o treinamento com os alunos aqui da instituição para estruturar todo o processo da ação. Em seguida, dia 23, a gente vai fazer o bazar aqui com os alunos do IFMA, para atender a comunidade acadêmica do IFMA. E a gente vai fazer, dia 24, o bazar na Praça da Matriz, para atender a comunidade em geral, para movimentar e fomentar mesmo um evento que a gente precisa estar ajudando essa instituição, que é a ANLUC. O IFMA e o grupo Mulheres Empreendedoras se uniram em prol de contribuir com a construção do prédio da ANLUC. Doutor José Hermínio, do Núcleo de Saúde do IFMA e o diretor-geral do campus do IFMA em Caxias, destacaram a importância da iniciativa, que trabalha a solidariedade e ações de saúde da mulher durante o mês dedicado à prevenção do câncer de mama. O IFMA, quanto a instituição de ensino federal, ele tem justamente essa função social também. Então, aqui na instituição, nós realizamos essa questão da conscientização, quanto à detecção precoce do câncer de mama e da prevenção do câncer de colo de útero. Então, em todas as salas, a gente faz palestras com relação a isso, para que os alunos possam replicar isso em casa, para as tias, para as mães. Nós trabalhamos a questão do despertar do aluno para a solidariedade, é um fator importante na formação do cidadão, e ao mesmo tempo, trabalhamos a saúde da mulher, junto com as mulheres empreendedoras. Então, nós estamos fazendo esse bazar em prol, nesse mês de outubro rosa, estamos procurando trabalhar o aluno, a questão da solidariedade, e ao mesmo tempo, empoderar as mulheres.